Olá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Armonização do Piano Popular. E vocês estão vendo? Samba Lelê. Este capítulo vocês podem lê-lo também em forma de artigo, tá? Então vocês podem procurar lá no meu site ou mesmo na internet. Então, bilianabolos.com.br, procurar um artigo sobre o sabalolê. A minha ideia dessa música era justamente trabalhar a harmonia. Eu estava naquele semestre, em 2015, eu estava dando disciplina de piano complementar e também de harmonia. Então eu escolhi essa música para falar um pouco sobre o campo harmônico, sobre a cadência. Dominante e a reumanização, né? A partir de notas, a partir de acordes do campo harmônico. Então, o primeiro exemplo é só a melodia, que ela tem até um dedilhado, né? Que a gente pode ler. Depois eu proponho a distribuição de acordes na mão esquerda. Então a mão esquerda, o Fá maior, a música está em Fá maior. Então eu tenho dois acordes, Fá e o D7, que resolvem o Fá. Fá é a tônica, D7 aqui. E a música? Tônica, D7, D7, D7. D7, 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 D7. Tônica, D7, 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 D7. Acorde aberto. Fechou? Então, falar, acorde fechado, tônica, doce, bemol, acorde, aberto. Então, esse é o início da distribuição de acorde, que a gente vai falar lá no último capítulo novamente. Então, qual que é uma outra opção para a gente estudar? Colocar acorde e melodia na mão direita. E a mão esquerda vai ficar só com baixo. Então, a gente vai ter... Agora, eu tenho o Fá, agora eu tenho o Fó. Posso colocar de diversas formas. Então, Fá... Vou pensando na realização. A proposta é encontrar acordes da tônica, acordes da subdominante e acordes do dominante. Então, na tonalidade de Fá, eu tenho acorde tônico, Fá maior, Ré menor, que é sexta, e o... Essa, Lá menor. O subdominante eu tenho o quarto grau, B bemol, ou... E aí, a gente pode propor algumas mudanças. Por exemplo, eu fiz aqui o exemplo de um, seis, dois, cinco. E aí, vamos optar por mudar o modo? Então, eu estou trabalhando em Fá maior, eu vou pensar no relativo menor, que é o... Ré menor. Ré menor, qual que é o dominante de Ré? Lá sete. E aí, vamos fazer uma versão do... É... Sambalelê, em modo menor e Ré menor. Poder fazer várias coisas, né? Então, este foi um capítulo bem pensando em escolher uma melodia simples e poder tirar dela alguns outros acordes. Então, espero ter ajudado. E se você tocar depois, quiser me trazer, me enviar seu vídeo, vou ficar bem contente, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.